Fala galera aqui que estou falando de Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Clash Royale galera E é isso galera pedindo a vocês deixa o like com vocês e compartilha na rede social galera Ativa com seus amigos e é isso galera também se inscreve no canal dos parceiros que estão aí na descrição Galera no último vídeo a gente foi muito bem conseguimos, aliás no último vídeo não galera, eu tava sem gravar consegui aqui ó Subi para a lena Royal aí do Clash Royale aqui para você consegue permanecer aqui nosso já perdi aqui um jogo Já perdi um, eu tava ali com 1.000, tava com não, 2.011 troféus aí foi bom matá-la, perdi Então é beleza, bora aqui com a gente aqui ó, temos alguns baús aqui pra gente abrir, tem um baú do clã Tem aqui o baú, esse baú prato que só vem porcaria, tem aqui o baú dourado e tem aqui, esse baú aqui que pode aqui vir uma carta lendária Pode, pode vir, pode vir aqui, aqui pode vir carta lendária, aqui eu não digo nada, mas vamos lá A carta que eu tô querendo muito, eu tô querendo demais aqui ó, essa carta aqui ó, as três mosquiteiras aqui é uma carta muito boa Eu vejo aqui, eu vejo aí a galera jogando com ela, nossa eu gostei muito dela, então eu quero ela pra mim Eu quero ela pra mim, tomar aqui na frente ó, cruzando os dedos aqui, para ver se ela vai vir aqui pra mim aqui Nesse baú aqui, primeiramente eu vou abrir esse baú de ouro aqui ó, bora ver o que vai vir aqui no baú de ouro Vem ali, quatro cartas ali pra gente, vem 180 de ouro, vem aqui o cavaleiro que a gente não utiliza ele, mas é uma boa carta aí Também vem aqui ó, os servos ali, ultimamente não vem usando, mais um baú também E pô, essa aqui é muito bom, que é a horda de servos e vem usando aí ela E a última carta vem aqui, o coletor de lix, é, não foi muito bom aqui pra gente Pra ver aqui ó, temos também aqui o outro baú, bora abrir aqui o baú agora ó Agora aqui do, deixa eu ver, vai ser o baú do cangara, bora aqui abrir o baú do cangara Pra ver o que que vai vir, vem ali seis cartas, seis cartas, vem mil e o de ouro Vem aqui também, é, morteiro eu não tô usando ele Vem aqui, as arqueiras, é uma carta boa também Vem aqui o bombardeiro, e vem uma carta boa, essa carta aqui Nossa, eu tô esperando ela desde do primeiro, da primeira arena Não veio pra mim ainda, vem agora aqui ó, o parril de goblins ali E mais uma carta aqui, vem a fúria, é, a fúria vem ali pra, vai aqui, nível 2 ali E por último, o fornalha aqui eu não uso, é uma boa carta é, mas eu não utilizo Vai ver aqui, e temos aqui, tem alguma coisa que apareceu aqui, ah, foi uma carta nova ali pra gente Beleza, bora agora abrir aqui o baú, grátis aqui Vai ver aqui, pode vir uma, um, uma carta lendária aqui Será que poderia vir aqui, uma carta lendária pra mim? É, seria a minha primeira carta lendária, seria, mas seria muito boa Vai ver aqui, por último, vem aqui a tesla, é, não vem nada de bom E bora ver aqui a última carta, aqui a última baú De madeira, vem ali, 66 de ouro Ele é de duas gemas, tô ajuntando aí pra gente comprar ali o baú lendário E vem aqui também, coletor, mais um coletor E aqui por último, é, não vem a carta que eu queria que era as três musqueteiras, beleza Vamos ver aqui, temos aqui alguns baús catinguetes Ah, esse baú aqui, é, praticamente não vai vir aqui Se vir é um milagre, se vir aqui a carta que eu quero aqui é um milagre Só vem porcaria aqui nesse baú Bora vir aqui, ó, vem o cavaleiro, é sete cavaleiro E vem aqui o foguete, é, sabia que isso ia vir carta fiosa aqui Não tem mais esse barro para abrir Então bora aqui fazer nossos, nossos jogo aqui Deixa eu ver que tem alguém aqui online, não tem ninguém online Beleza, eu tô sozinho Então bora pra batalha, primeiramente eu não sei onde eu vou colocar Começa aí galera Então galera, bora logo pro push aqui, ó Bora pra cima, bora aqui na batalha, bora ver se ele consegue aí Nossa primeira vitória aqui em vídeo, aqui nessa arena royal aí Ah, nossa, eu já tô com medo A gente, tomara que não seja, que eu não perca Eu tô aqui, eu quero ir para ganhar Ó, também nem eu mostrei o deca a vocês, ele foi Mas vocês viram ali de relance Eu tô com aqui no deca aqui Consegui subir com ele Então bora ver se ele consegue aqui Permanecer aqui com ele Nossa, ele pegar o nível 8 ali, a gente tem nível 6 A gente não vem jogando bem Vava tá aqui ó, nosso exército esqueleto Vava tá aqui nosso foguete, nosso bebê dragão aqui Bebê dragão aqui já pra fazer a contenção ali ó Beleza, a gente consegue ali um pouco se defender Essa roda de servo dele tá muito forte hein galera Essa roda de servo dele tá muito forte Bora agora pro contra-ataque Bora pro contra-ataque Bota aqui nossa Nossa, nossa, ele botou ali a bruxa Beleza, botou a bruxa Então a gente vai ter que se defender aqui Vou botar aqui nossa Não, deixa eu esperar ele Esperar ele ali Vou botar aqui nosso Poxa, ele botou ali o Corrido, beleza Bora deixar a bruxa focar aqui A gente bota aqui o exército esqueleto Beleza, ele focou Então vou botar aqui o nosso exército esqueleto A gente começou mal E começamos muito mal Ali já praticamente já levou ali a nossa torre Ele botou lá agora ali o Nosso mago dele ali Bota aqui nossa mosquiteira aqui Para se defender E nossa, eu não tive a oportunidade de botar De botar A cabana de golpes Vou botar agora É, vou botar aqui agora Para ver se ele consegue Porque é o meu combo O meu combo é com a cabana de golpes Beleza, bora tentar Tomara que ele descarregar nosso elixinho Tomara que ele descarregar nosso elixinho Ah, ele começou a atacar do outro lado agora Bota aqui nosso Nossos coisas aqui, ó Para tentar se proteger Que ele vai dar um dano muito bom Alto ali Porque Esse nosso, ele está com um deck muito forte Os bichos dele estão muito fortes É, a gente não, né Para pro nosso cara nível 8 aí Eu acho que Faz muito tempo que ele É dessa arena ali Vou botar aqui nosso exército esqueleto E nosso combo Não vai ser muito Não vai ser muito eficaz Beleza, bora ver se ele consegue ali Mas se não Ele vai se defender bem ali, ó É, sabe Ele se definiu bem Bota aqui nossa mosquiteira aqui Para tentar dar um dano ali na Aí vai levar Bom, levou Aqui novamente nossa cabana de goblins aqui Ele vem ali com a arda de serve dele Bota aqui nossos Nossos Coisa goblins aqui Boa, leva, leva Boa, levou Bota aqui nossa bruxa Pera, galera A gente não conseguiu jogar bem ali contra ele Bota aqui nossa Nossa mosquiteira E bora botar aqui desse lado aqui Nosso exército esqueleto do outro lado Bora ver se ele consegue ali levar o Nossa, ele já deu um dano muito grande ali na nossa torre Deu um dano muito grande na nossa torre Não, não, não Já estou viajando aqui A gente não consegue passar ele ali É, beleza Não tá muito bem Não tá muito bem Tá aqui nosso É, praticamente já levou nossa torre Não quero levar três Três coro Bora levar essa bruxa dele Beleza, conseguiu levar a bruxa dele Bora botar aqui nossa Nossa bruxa aqui desse lado É, ele não consegue ali passar Não consegue mais a vitória É, tá muito difícil A gente é nível 6 A gente é nível 6 Eu não estou conseguindo evoluir Eu acho que o melhor A gente evoluir para o nível 8 ali Para a gente tentar conseguir permanecer Porque é difícil Não dá para a gente permanecer aí no nível 6 na arena 7 Arena 7? É, essa é a arena 7 em Arena 7 é muito difícil Não sei nem como é que eu fui conseguir aqui Nível 6 com o nosso 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 rei aí Com um level muito mais baixo Ali Não tem mais como a gente se segura ali Nossa carta nova que a gente conseguiu foi Foi o Baal de Goblins Foi o Baal de Goblins Aqui ó, cadê ele? Aqui ó, o Baal de Goblins Beleza agora Bora num Bora aqui num 2 vs 2 Porque eu não quero novamente É, praticamente eu já sei Que a gente já perdeu de novo Então bora aqui 2 vs 2 Porque ali está difícil Está difícil para a gente jogar Vou tentar evoluir aí nosso Nosso rei galera Bora tentar Pelo menos nível 7 ali A gente está ali com 4 mil de ouro Bora ver se ele consegue ali Evoluir ele para o nível Nível 7 É um nível ali Quase que a gente consegue ali Combater de frente com Esses caras ali Daquela arena ali ó O meu Praticamente O meu combo é isso aí ó A gente Eu jogo ali minha cabana de Goblins Depois eu jogo O Mago E depois joga aqui a nossa Nossa musquita É a nossa economista aqui Nossa Valkyria É, nossa Valkyria ali Bora tentar Nossa eu botei não pegou não em Pode ser agora vai? É Foi o que eu esperava ali Mas beleza Revelando com o combo ali Porque era para Proteger do outro lado ali O nosso parceiro E não protegiu Beleza Ele fez uma bola e ele fez Esperou Esperou ali o O bebê dragão ali Focar na torre Depois ele botou O exército O exército Boa A gente se defineu muito bem E já começamos ali ó Dando um dano muito bom ali né Na torre dele Vou botar aqui nossa bruxa aqui ó Bota aqui nossa bruxa Para proteger aqui desse exército esqueleto Vai Boa Protegeu E a gente quase que leva ali a torre dele Bota aqui nossa mosquiteira aqui Para proteger aqui da Do exército esqueleto E Vai Boa É Deu A gente vai levar ali um Mosquiteira dele É Boa Conseguimos ali uma boa defesa Bora botar aqui nosso Não era para ter botado do outro lado não Não vi essa roda de cepo dele ali E a gente vai perdendo essa torre É Vamos perder a torre A gente perdeu a torre ali E também conseguimos levar a torre dele Bora botar aqui A valquíria não Deixe ele chegar ali Veja A gente até deu um Um dano razoável Bota aqui nosso mago Para proteger aqui Dessa roda de servos Beleza Conseguimos ali proteger da roda de servos E bora botar aqui Deixa eu ver Quero botar desse lado aqui Vou botar aqui a cabana do goblis Desse lado A gente tem que levar essa torre dele aqui Para tentar ganhar pelo menos um tempo Pelo menos um tempo ali Bota aqui nossa cabana do goblis aqui E Deixa eu ver Nossa ele vai ter que se proteger isso aí Não tem Beleza Vou botar aqui nosso Goblis aqui Beleza A gente vai levar nosso goblis ali fácil Deu uma Pocada aqui Beleza Vou botar aqui nosso Nossa ele jogou também ali E usar esqueleto É galera Foi mal Bota aqui nossa musqueteira aqui ó Nossa Às vezes eu aperto no negócio É galera O negócio é isso Porque às vezes eu aperto na carta E tento colocar a carta E não consigo É Ele está mal aqui também Eu acho difícil Será que esse ataque vai dar certo? Ele deu ali Vai dar um dano razoável ali Bota aqui nossa bruxa aqui ó Para proteger aqui Nossa torre Bora ver ali Que ele vai É Prazer me protegemos ali Está aqui nosso Nossos coblis E vou botar aqui nossa valquíria Aqui ó Vai 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 Valquíria não aperta e não vai É Nossa nosso nome não deu certo Porque A valquíria tem que ir na frente de todos ali É Não deu muito certo Faleza É É Eu acho que tá Pra A gente vai botar ali o acesso esqueleto dele E A gente não vai conseguir levar É Perdemos novamente Nossa senhora A gente só faz perder vídeo Em vídeo só falta perder Pelo menos um Condutor Yoff Eu consigo ganhar Mas em vídeo É isso aí Esse vídeo é isso aí É Porque também eu tô na outra arena Eu consigo subir Nível 6 Quando eu subo com essa arena aqui A gente só pega pedrilha Faleza No próximo vídeo a gente vê aí O que que vai acontecer Eu não sei se eu vou Estar aqui nessa arena ainda Eu vou cair Vou tentar evoluir Vou tentar evoluir Nosso rei para o nível 7 Pelo menos aí Pra ver se ele consegue aqui brigar Pela Essa arena aqui Então é isso aí galera Vou ficando Não galera Nossa ainda tem um baú aqui ó Parece que tá abrindo Enfim eu vi agora aqui Pesa bora abrir aqui ó Vem ali 46 de ouro Vem aqui foguetão Essa bosta Eu não uso essa porcaria É Só foi porcaria É normal desse baú aí Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem Na rede social Galera Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau